Boa noite. Quero iniciar a palestra dizendo que o Festival Música Nova, ele traz discussões importantes, apresentações à parte da performance, toda a praxis, todo o desenvolvimento, toda a invenção da poésis, e também o trabalho da musicologia, o trabalho de pesquisa que a gente desenvolve. O título da palestra, Artistas da Poésis, entre mestres e inventores, é uma pesquisa atrelada ao Núcleo de Pesquisa e Inovação em Ciências da Performance in Musical, na PCPEN, numa linha epistemológica chamada Poésis Crítica, estabelecida pelo professor Rubens Sitiardi. A ideia da palestra é exatamente, mencionando o professor, estabeleceu a nova epistemologia, a Poésis Crítica. O assunto central da palestra é discutir, apresentar alguns textos que possam elucidar para a gente dois fenômenos no campo artístico, que, em geral, é esquecido, é pouco comentado. Um é o exercício de invenção, centrado na poésis, e um exercício de superação. Então, dois processos fundamentais do campo artístico, que é a invenção e a superação. Pelo título, vocês podem observar aí, mestres e inventores, ou seja, o exercício poético da invenção consagra-se a essa classe de artistas, vamos dizer assim, dos inventores. E aqueles que superam os mestres são, na verdade, os mestres que realizam o exercício de superação. Então, em resumo, o objetivo da proposta é diferenciar mestres e inventores no campo artístico, ver e ouvir obras que possam esclarecer essa distinção. Só um comentário, porque tem muita gente que não sabe. Vou usar bastante o termo poésis, aqui, na palestra, que é um termo muito importante no campo das artes, cada vez mais esquecido, que é um exercício de invenção, a tarefa de invenção do artista. Em grego, isso é a definição de dicionário, o sentido geral que é a ação de fazer. produzir. E tem uma expressão filosófica voltada ao universo, ao cosmo, a physis, o mundo natural, a natureza, que é um processo também poético. Isso a gente pode traduzir como um processo de criação, a criação da natureza. A natureza criou o peixe, ela não inventou o peixe, ela criou o peixe, ela criou o ser humano, e assim por diante. Agora, no campo artístico, esse exercício é o exercício da invenção, o exercício poético. Tudo bem? Tranquilo? Bom, aí, por extensão de sentido, o que nos interessa é o item 4 aqui, ação de compor obras poéticas, faculdade de compor obras poéticas. A poética, a poésis, é a essência da arte, não dá para desatrelar. Alguns termos, como, por exemplo, literatura, é um termo do século XIX, é muito recente. A designação das tarefas do artista é o exercício poético. E a gente vê no Festival Música Nova o quê? O exercício de experimentação para a busca de novos caminhos. E isso é fundamental no campo artístico, porque, se você não experimenta, você não inventa. Você precisa dessa atividade fundamental. E aqui eu chamo o pensamento de um músico também, o Mário de Andrade, o Mário Raul de Moraes Andrade, nascido em São Paulo, que ele dizia assim, eu estou falando de invenção, só um parênteses, eu estou falando de invenção. Eu estou dizendo que, no mundo das artes, alguém inventa um processo que depois, outros tentam superar. Isso vai contra, e aqui isso envolve nossas pesquisas, isso vai contra a uma ideia de que, por exemplo, uma produção literária tenha surgido coletivamente, tenha surgido ao longo do tempo, sem uma autoria. Normalmente se diz isso. Por exemplo, já quando a gente estuda sobre os mitos na escola, a gente aprende que os mitos eram histórias, claro, são histórias, mas, como os antigos não tinham conhecimento científico ou tecnologia possível de explicar os fenômenos do mundo, os antigos usavam o mito como substituição, quase como uma ignorância. Isso é um preconceito, isso é absolutamente um equívoco, de se pensar o mito como um substituto ruim do conhecimento. É o contrário. O mito é uma condição metafórica inventiva, privilegiada do pensamento. Então, nesse sentido, os mitos foram inventados. Uma vez até tive uma conversa com um colega de área, que ele dizia assim, não, você está errado, porque o Platão menciona as pessoas, avós e pais, que contam as histórias para os filhos e passam de geração em geração. Tudo bem, mas não foi o avô ou a avó que inventou. Então, já começa por aí. Existe o exercício de invenção. Bom, e aí o Mário de Andrade diz, em folclore, uma melodia, uma poesia, um passo de dança, é com S, gente, porque é o original. Aqui a gente sempre trabalha com fontes primárias. Dança nunca são inventados pelo povo, pela coletividade. Há sempre um indivíduo que, por mais técnico, mais inventivo e mais audaz, o mais forte, cria a manifestação que, em seguida, o povo adota, ou deixa de adotar e tradicionaliza. Esquecido, às mais das vezes, o nome do mais forte que inventou o fato, já agora folclórico. Então, nessa linha, a gente percebe percebe claramente o exercício inventivo entre os artistas. E não só na composição, mas na praxis, na execução de instrumentos, em caminhos, em processos inventivos da linguagem. Também, no item 2, o Mário de Andrade reforça, ele diz, a gente bem sabe que uma melodia popular foi inventada por um indivíduo. Então, essa visão de que os mitos são histórias contadas de pais a filhos, cada um aumenta um pouco, isso é uma falsidade. Isso não sustenta aquilo que integra a invenção dos poetas. Eu estou descaracterizando, estou jogando no lixo o trabalho dos poetas. E é isso que a gente vai ver. Antes, deixa eu só pegar aqui. Eu vou pular, porque eu quero já na obra de arte. Podia estar até um pouco maior. Me perdoem, mas quem é os miúpes aí, se precisar, senta mais na frente. Quem conhece a história do Da Vinci com o professor dele, o Veróquio, fica quieto. Não conta, não. Mas eu vou contar a seguinte história. Esse quadro, essa pintura, foi produzida pelo professor do Leonardo Da Vinci, o Veróquio, e terminado, finalizado, pelo aluno. Dizem que havia outros também, que é uma oficina. Ou seja, você tinha um professor, o mestre, o orientador, ensinando o ofício de artista, de pintura para os seus alunos. E aí, a gente percebe alguns detalhes. Aquilo que, de fato, é do professor, do mestre, e aquilo que é do Da Vinci, que supera o mestre. E se torna, de fato, um mestre. Observem. Aqui é... Olha que interessante essa palmeira. É muito inventivo, muito moderno. Agora, eu precisava dar um zoom melhor, mas aí eu peço a compreensão de vocês de enxergar os detalhes. Mas perceba que há a figura central, o batismo de Cristo, à direita, a nossa direita, que é a de esquerda de vocês, há dois anjos. Um foi feito pelo professor, o outro pelo aluno, Da Vinci. Quem fez o quê? Qual anjo é a superação? É só uma brincadeira? Claro, o professor do Da Vinci, André Adelio Verral, aqui, é fantástico, de um trabalho artístico absolutamente ímpar. Mas tem um detalhe, tem um aluno aí chamado Da Vinci. Observa, pensa na narrativa. Se vocês fossem pintar um anjo, como vocês fariam? O que o imaginário mais clichê faria? Aquele anjo todo doce, gentil, com aquela carinha assim, angelical, de dó, que é um pouquinho, eu não vou conseguir dar as unhas, eu nem sei fazer isso, um pouquinho, como está essa carinha. Esse anjo aqui, ele já tem uma dimensão que não parece ser daqui da Terra. Ele já tem uma dimensão, uma profundidade psicológica, um nível muito mais mítico, que mostra que o Da Vinci saiu daquele clichê dos anjinhos, exatamente angelicais, com aquela carinha doce. Não, ele faz um anjo que é absolutamente inventivo, é absolutamente mítico na sua essência narrativa. Observe uma obra ainda mais madura do Da Vinci, Anunciação. Vamos comparar, olha que interessante aqui. Olha a paisagem, os pinheiros, o fundo e o anjo mais da direita, da esquerda de vocês, de perfil. Olha o rosto de Cristo, de São João Batista. Notem as diferenças do estilo. Vê claramente o que é do Da Vinci, o que é do professor. Eu gostaria que tivesse uma ampliação, o ideal seria se a gente estivesse no museu, vendo a obra real. Mas, notadamente, a paisagem, você já vê um Da Vinci surgindo no trabalho do seu professor. Bom, percebe claramente o exercício de superação. Aí, nesse sentido, Da Vinci é um mestre da pintura. Voltando, depois eu falo mais do Da Vinci, essa história de mestre inventor não é, é antiga, na verdade. Como é que a gente pode pensar a produção artística, se é possível perceber determinadas classes? um poeta do modernismo chamado Ezra Pound, faleceu em Veneza, ele produziu um livro, que é um livro muito importante na área de literatura, chamado O ABC da Literatura. É um livro muito lúcido em que ele diz o que é literatura, o que deve ficar, o que não deve ficar. Ele faz uma espécie de paideia, ou seja, ele faz uma espécie de lista, de um índex, daqueles artistas que são fundamentais de serem ensinados nas escolas, de serem conhecidos, os incontornáveis. ele deixa isso claro, dá para, você vai estudar pintura, dá para jogar fora o Da Vinci? Não dá, você viu, você vai estudar literatura, dá para jogar fora um Camões? Agora, e um Ovidio? Alguém já ouviu falar? Muitos poucos, não vai falar Ovidio aqui, que eu já estou esperando Ovidio. Pior que era Publius nas Ovidio. Eu prometi que eu nunca mais ia fazer essa piada se aconteceu, desculpa. Mas, agora eu estou na história lá dos filósofos. E o que acontece? Por exemplo, Ovidio, a gente já não escuta mais falar. Virgílio, alguém já leu Virgílio? Não escuta mais falar. Por quê? Porque é o esquecimento das artes no ensino, na literatura. Imagina um músico que não soubesse, não fizesse ideia de quem é Bach, tivesse escutado. Isso é absolutamente pegar um trator e passar em cima das pirâmides, destruir tudo, sabe? Isso não interessa. Joga fora, queima. Então, o Pound estava preocupado nesse sentido, de não, tem coisas que são fundamentais à humanidade, que não tem como dispensar quem? os inventores e os mestres. E os outros? Pode jogar fora. Aí, se você quiser ler, se quiser, tudo bem, mas isso não é o essencial. Esse pode arrancar fora, porque, no fundo, é uma erva daninha do Jardim das Musas, usando a metáfora do Pound. Assim, você tira para limpar o terreno. E aí, ele diz o seguinte, ele estabelece seis classes de escritores. E a gente pode estender isso à música, à pintura, à dança, ao cinema, tudo mais. A primeira classe fundamental são os inventores. Isso é tradução minha, mas é bem direto do texto do Pound. Seriam pessoas que descobriram um novo processo ou aquelas cujo trabalho existente oferece à humanidade o primeiro exemplar desse processo ou dessa invenção. aí eu pergunto para vocês, quem inventou a literatura? Quem inventou Homero? Homero. Aí você fala, ah, mas já já vou entrar nessa discussão. E o épico, a epopéia de Gilgamesh? Já já eu falo disso. Mas, e se, você pode me perguntar, e se houvesse um poeta antes do Homero? A gente não conhece. Então, nesse sentido, Homero é o inventor. Descobriu um novo processo ou é o primeiro exemplar disso? Já já eu volto a falar do Homero. Aí a segunda classe é dos mestres. Pessoas que combinaram o número dessas invenções e as usaram tão bem ou até melhor do que os próprios inventores, que é o exercício da superação. Todo aluno quer superar um mestre e todo mestre quer que o aluno o supere. É mais ou menos esse exercício. E busque novos caminhos. Não fique só repetindo o professor, porque daí você não tem inventividade, não tem o exercício artístico. Isso vale para o pessoal que toca instrumento, que canta. Você tem que sempre exercer aquilo que é fundamental, que é o exercício da poesia, seja na prática de um instrumento, seja na composição e assim por diante. Seja no pensamento crítico-filosófico. Isso é fundamental, senão você vai sempre ter uma prática de música alienada. Aquele aluno, ele é até bom, ele toca, até que é afinado, mas fica naquilo, não tem postura, não tem... Então, isso é a morte da arte. Isso a gente tem que chamar atenção, porque não pode acontecer. Aí, o Ezra Pound, ele tirava sarro. Ele teve seus problemas, mas ele começou a tirar sarro. Ele falou assim, tem uma terceira classe de escritores, aqui ele não está falando de artista, escritores, que são os diluidores. Pessoas que vieram depois dos artistas e não conseguiram fazer o trabalho tão bem. não deu muita conta. Às vezes, alguns que depois vieram de bar, não deram muita conta do exercício. E ele fala de uma quarta classe, que são bons escritores sem qualidades marcantes. Sabe aquela pessoa, não sei se vocês já tiveram essa experiência, a gente que dá aula de literatura, às vezes tem um aluno que chega para o senhor ler para mim. O aluno escreve bem, ele escreve bem, bem escrito, mas é uma coisa meio morta, meio... Não diz nada com nada. Então, isso seriam os bons escritores sem qualidades marcantes, pessoas que tiveram sorte suficiente para nascer quando a literatura de um determinado país estava em boas condições ou quando algum ramo da literatura ainda estava saudável. Isso é o termo do Pound. Por exemplo, escritores que fizeram sonetos na época de Dante ou de Shakespeare, eles tiveram um pouquinho de sorte, que foi um período assim, de muito incentivo. Aliás, isso é curioso, que um dos momentos mais férteis da literatura foi com sobre o governo de Augusto, o imperador Augusto da Pax Romana, Pax Romana, o grande imperador Augusto, que ele tinha um ministro das artes. Esse ministro das artes se chamava mecenas, daí o termo mecenato. O mecenas investiu absolutamente em poetas, músicos, filósofos, dançarinos, arquitetos, teatro, investiu muito. O Horácio, que foi um grande poeta da época de Augusto, o ápice da literatura latina é o círculo de Augusto, o círculo de mecenas. Por quê? E o Horácio, ele ganhou uma fazenda e não tinha edital de cultura. Era um mecenato assim, prodigioso. E aí o Horácio ganhou uma fazenda, o poeta, para poder se dedicar à produção. Porque se a gente precisa sobreviver, tem que estar preocupado em comer, como é que você vai pensar. Então, com fome não dá para produzir nada. Aí a gente percebe que nesses períodos havia bons escritores, mas não eram nem mestres, nem inventores. Bom, aqui, só para terminar, ainda por várias décadas depois, esses escritores ainda poderiam produzir alguma coisa interessante, ou escritores que produziram romances e histórias francesas depois que Flaubert lhes havia mostrado como fazê-lo. Aí fica mais fácil. Os professores de música, harmonia, contraponto, podem falar, às vezes, a pessoa produz uma fuga, está lá tudo certinho, bonitinho, mas não tem expressão. Por quê? Porque tem que buscar o quê? O exercício de invenção e de superação. Bom, aí ele fala de uma quinta classe que são os escritores das belas letras, beléletres, os escritores das belas letras, ou seja, pessoas que não inventaram nada, de fato, porcaria alguma, mas que se especializaram em algum processo narrativo. É o superespecialista de um detalhe lá, que entende, sabe fazer, mas não podem ser considerados artistas ou autores que estavam tentando representar o mundo da vida, aqui resgatando a expressão do Hein, Lebenswelt, ou ao menos de sua época. Não, pode sugerir, é uma pronúncia mais germânica. E aí o Pound tira sarro e ele fala assim, uma última, sexta classe de artistas são os lança-moda. Ele usa esse termo, os lançadores de moda. os... É, os porra louca, os comunicadores, o pessoal da indústria da cultura, coisa efêmera, aquela coisa passageira, efêmera, que é um modismo, fama e dinheiro e depois vai embora. Esse aqui está cheio. Então, a gente pode... Isso aqui é um resumo que eu fiz, classes de inventores e a explicação. Então, é um resumo. O que está em laranja é aquilo que a gente pode chamar de artista. São os artistas da poésia, são os artistas, de fato, que exercem a função, o processo fundamental da obra de arte, que é a invenção e a superação. Vocês vão me ouvir falar isso várias vezes. O resto pode tirar da paideia, pode tirar dessa lista de escritores importantes. daí a gente vê, por exemplo, às vezes, em sala de aula, o professor de literatura, por exemplo, vê um filme, um filme ruim, mas ele gostou, porque ele é desprovido de espírito crítico. Aí, o que ele faz? Ah, eu gostei, então isso é bom para o meu aluno. Só que é um autor, um diretor, que não tem trabalho inventivo nenhum, não tem trabalho de combinar essas invenções, de superar essas invenções, nenhum, e é absolutamente uma repetição, uma coisa da moda, uma coisa absolutamente de uma indústria da cultura. E aí, o professor coloca isso como referência para o aluno. A mim, isso é criminoso. É um crime na educação. Então, nesse sentido, os inventores e o mestre é a classe fundamental, a classe artística, de fato. Bom, eu vou sair um pouco do Pound e só para comentar, faltou essa pintura do Da Vinci. Observa as personagens do Veróquio. Já do Da Vinci. Veja que o Da Vinci faz uma combinação de técnicas, que era o escuro, o esfumato, e supera isso. E faz uma adensa a narrativa, a persona, a expressão psicológica, a máscara teatral aqui da persona. E já dá para ver um prenúncio da Mona Lisa. Porque ele é a superação dele mesmo. É, o tempo todo. bom, e aí você me diz assim, tá, e quem são os inventores primordiais? Aí eu tenho que falar assim, ó, o mundo grego, os gregos. Tem uma citação de Giógenos Laércio, que ele diz assim, ó, eles se esquecem, esses eles seriam os persas, babilônios, assírios, hindus, celtas, gaulesos, fenícios, trácios, líbios, egípcios. Eles se esquecem, porém, de que pertence aos gregos, e não aos bárbaros, bárbaros aí são os estrangeiros, os feitos com os quais a filosofia começou, e não apenas, mas o próprio gênero humano, enquanto emancipação, enquanto invenção e superação, é o mundo grego. Aí você fala assim, lembrando que mundo grego é Ásia, é África, é Europa, tinha um alcance, esses trabalhos tinham alcance até a Mongólia, a Índia, havia trabalhos em diálogos com um grande espírito de época. Então, não fiquem com preconceito com a antiguidade, reduzindo a antiguidade a um ocidente, é muito mais que isso. Então, a invenção da filosofia se dá quando? quem que são os grandes filósofos? Os artistas. Há um escritor espanhol, o Namuno, que ele dizia assim, o artista e o filósofo são irmãos, se não a mesma pessoa. Então, o exercício filosófico, o exercício trágico, o exercício cômico, o exercício poético, nasce com Homero. Aí você diz assim, não, mas antes tem produções, a epopeia de Jogamesha, é mais antiga. Aí eu vou entrar numa seguinte discussão, já já eu volto para o Homero. Há um filósofo da hermenêutica, da poética, Luide Paraison, que ele dizia o seguinte, a arte, ela pode ter função, funções. Ela pode ter, ela pode ser uma função social, política, uma função laudatória, função, mas isso não importa, isso não é relevante. O que é relevante é que a arte tenha a finalidade nela própria, que ela seja esse ipsa, por ela própria, a finalidade dela é a arte por si. E aí que consiste a invenção de Homero, porque antes, os textos, muitos textos encontrados em sítio arqueológico, textos em pergaminho, em couro de boi, em pedra, eram textos assim, contagem de grão, contagem, textos burocráticos, ou textos vinculados, que a finalidade não é a arte em si, não é o texto em si, mas finalidades ritualísticas, jurídicas, ou seja, a invenção da filosofia da poesia é em Homero, porque pela primeira vez a gente tem a arte com a finalidade nela mesma. Isso é uma proposta. Fala. explica só um pouquinho como o que ele chama o povo que é o seu livro sobre identidade, identidade, identidade pessoal ou identidade na ativa que ele fala. O ipsa é diferente do ímã. É diferente, às vezes é tomado como sinônimo, mas tem os distintos. Aqui, eu coloquei esse ipsa como uma forma sintética, simplesmente dizer que a finalidade da arte é ela própria, no sentido de próprio, o fim, ela mesma. É o conceito do Parmênides, do Parmênides, ele fala que o mesmo é o que a gente pode pensar, o mesmo que é o ser, o mesmo esplopo generado também, que é de onde surgiu a ideia da identidade. Então, ele está lutando lá atrás do que ele, e não na discussão do que é, se ele já não tem o que é. Isso. Não, aqui não tem essa diferenciação. até poderia, mas não quis entrar nesse, é apenas para dizer assim, você não vai fazer um poema, por exemplo, vou fazer bem, vou falar diferente, não sei se vocês já escreveram um poema quando estavam apaixonados na adolescência, ou se já receberam um poema. Você vai sentar, você vai escrever, não, vou escrever um soneto, porque eu gosto da pessoa, quero conquistar, vou mandar um sonetinho. Você vai fazer uma obra de arte? Não vai, porque a função, a finalidade, desculpa, a finalidade desse seu texto é a paquera. O texto em si pouco importa. Pode ser, mas aí, mas aí, acho que já esqueceu, depois a finalidade vira outra. Mas, às vezes dá certo, mas, ou seja, você não vai escrever, o poeta, ele não vai escrever ah, eu estou triste, eu preciso dar uma animada aqui, deixa eu escrever. Não vai fazer isso. Se ele fizer isso, vai virar uma autoajuda ruim. Então, a ideia é isso, que a invenção de Homero é, de fato, um texto cuja finalidade é a poesies, a invenção. Não é ritual, não é comércio. imagina, a Grécia, inventa filosofia, inventa epopeia, já já vou falar disso, inventa tragédia, inventa comédia, imagina se eles não tivessem feito nada disso, mas tivessem investido muito em agronegócio. Se a Grécia fosse o mundo do agronegócio, se Atenas, ao invés de ser a capital da tragédia teatral, capital do teatro, fosse a capital do agronegócio, hoje a gente não ia fazer ideia do que seja Atenas, porque esse é texto burocrático, texto de funções, sem a finalidade artística. Agora, Atenas sendo a capital da filosofia, a capital da tragédia, aí a gente não se esquece. Eu lamento muito por Ribeirão não ser a capital, poderia ser a capital da música, a capital da filosofia, a capital da... Aí sim a gente ia ficar. A gente luta para isso, mas, bom, eu vou continuar, se precisar, depois eu volto. Aliás, só mais um comentário sobre o Homero. O Aristóteles chamava o Homero de tragikos, ou seja, trágico, mas o Homero ele não inventou a tragédia no formato, na forma teatral, como a gente concebe depois com Esquilo, Sófocles, Eurípides, já já eu comento sobre isso. Mas, a essência do trágico, a personagem trágica, o destino inconciliável, já estava em Homero. Então, a gente tem, de fato, o artista, o inventor é o Homero e ele começa a Odisseia, que é um grande, um poema extenso, longo, cerca de 12 mil versos, em termos de, a épica, ela se estende, a épica, ela quer ser longa, ela quer fazer uma narrativa que conte anos. de uma personagem. A Odisseia tem cerca de 12 mil versos, se não me falha a memória, a Ilíada é maior, quase 16 mil. Os Lusíadas de Camões, 8.816. O grande épico romano de Ovidias, Metamorfoses, 11.995, Exame de Sudatílicos. E aí, o épico inglês, Biúf, tem 3 mil e alguma coisa. Então, a gente vê que o número foi caindo. Isso é uma brincadeira, mas o épico, ele quer se estender. Já a tragédia, em sua forma teatral, ela tem que durar não menos que um dia. O tempo, é um dia. Não mais, não menos, desculpa, não mais que um dia. Ou seja, não pode ser até o pôr do sol do dia seguinte, no máximo. Nascer do sol estourando, desculpa. ou seja, o tempo, narrativa dessas invenções são diferentes. E o Homero, ele começa assim, olha aqui, eu pus o texto em grego, porque isso é relevante. A primeira palavra que ele começa, o grande épico, Andra, que é o quê? O ser humano, o Odisseu. ou seja, quando falam assim, ah, os antigos eram teocêntricos, o Homero estava num contexto religioso teocêntrico, isso é a maior bobagem que tem. Esqueçam isso, isso é um erro. Veja, se ele é teocêntrico, ele não começa com o nome de Deus, começa com, não, ele começa Andra, o ser humano, o ser humano está no centro dos conflitos do mundo. e ainda ele começa com a letra alfa, que produz uma abertura vocálica a maior possível, que aí já dá um caráter da abertura épica. Então, isso é muito expressivo. E essa é uma tradução que eu fiz mais literal, que começa, cante a mim, musa, ele se dirige a musa, o homem de muitos lugares. Aqui, essa é uma palavra, só uma curiosidade difícil de traduzir, que em grego é politropon. Vocês sabem, português é grego, quer ver, polis, o que é? Poli, muitos. O que é tropos? Lugar. Ou seja, muitos lugares. Alguns traduzem assim, o muitas voltas. Isso fica um pouco hermético. Alguns traduzem assim, o astuto, o multifário, o versátil. Mas, literalmente, seria andra politropon. O homem que erra. É a odisseia, é as narrativas de viagem. O homem errante é uma possibilidade. Eu quis aí conservar bem, literalmente, só para facilitar. Que muito errou. Errou de errante. Bom, erro também tem, ele erra também. Vaga. Isso. Erradicamente. Depois de destruir a cidade sagrada de Troia, de muitas gentes, viu as cidades e conheceu as mentes. Muitas dores sofreu no mar e no peito, lutando por sua vida e pelo retorno dos companheiros, dos amigos. Ou seja, aí surge o épico, essa grande aventura de Odisseu. E aqui, olha que interessante, no poema, no Homero, tem uma palavrinha que se repete muito. Polar. Polon. Polar. esse exagero. Eu coloquei aqui na atuação. Muito errou, muitas gentes, muitas dores. Isso é épico. É muito. É trágico. É exagerado. Isso é expressivo para o poema. Tem umas palavrinhas aqui que às vezes... Cadê o mouse? Aqui, Antropon. Esses também conhecem. Antropos. Antropologia. Ser humano, o homem. Vamos pegar outra aqui. Psiquen. Psique. Já ouviram essa palavrinha. É vida. É a vida. É isso. A mente, a vida, a existência mental, racional, vamos dizer assim. Bom, aí, a invenção, entendeu? O inventor, Homero. séculos depois, Homero, a gente não tem muita certeza da data. Bom, século nono, antes de Cristo, uns falam o oitavo. Provavelmente, essa história de Troia, o cavalo de Troia, toda se passa lá no século décimo, décimo primeiro, antes de Cristo. Aí, no século primeiro, antes de Cristo, surge um poeta romano do círculo de mecenas, chamado Publius Verguilius Maro, que é o Virgílio, nasceu natural da Península Itálica. O Virgílio, ele começa seu poema épico, que ele vai contar a épica romana, a história de Enéas, que foge de Troia, Troia foi saqueada, queimada, ele foge de Troia, carregando o filho na mão e o pai velho nas costas, que é o grande herói que mantém a sua família, a sua linha. E começa o poema assim, arma, urumquecano, troiaco e primos abiores. Arma, a vogal aberta do épico, superando ou igualando ou superando, não é difícil falar em superar Homero, mas o inventor da épica. Vou continuar? Ó, Luiz Vaz de Camões, As Armas e os Barões Assinalados, eles não se esqueceram de Homero. dessa invenção. Essa invenção é fundamental, você não pode jogar no lixo. E eles buscaram caminhos. Essa invenção de Homero ganhou novos caminhos. E aí, ó, Camões, ele está, na verdade, até mais próximo do Virgílio. Arma, urumquecano. Eu canto as armas e o varão. Aí é uma tradução literal, não tem nada a ver com religião, que é o o ser humano, András. É András. Aí, ó, As Armas e os Barões Assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dando-se navegados, passaram ainda além da Taprobana, lá no sul da África. Enfim, vou continuar. Aí, eu pergunto pra vocês, tá, Homero, era um trágico, uns 15 minutinhos, e ele diz, e aí vocês me perguntam, tá, e os outros, os outros textos? Quem inventou a poesia curta? Existiu do nada, assim, folclórico, assim, no sentido de coletivo? Não, pode ser folclórico, mas alguém inventou, lembra do Mário de Andrade. Pois, um poeta grego chamado Kalímaco, um dos meus favoritos, ele inventou um poema, o mais curto possível. Isso séculos depois da invenção da época de Homero. Isso já é século IV a.C. Já estava acontecendo lá o grande auge da filosofia, com Aristóteles. E aí, o Kalímaco, ele tem um poema, ele começou a fazer epigramas, poemas muito curtos, muito curtos, poemas com outro tom, que não é mais aquela grandiosidade épica, às vezes poemas com assuntos banais. Sei lá, vou pegar um exemplo do Catulo, que é um poeta romano que segue essa vertente. imagina uma menina tem um passarinho de estimação e esse passarinho morre. Oh, tristezinha. Pronto. Esse é um tema de um poema curto que ele desenvolve. Essa invenção do Kalímaco, ele declara isso. Isso que é interessante. Ele declara. Ele diz assim, quando pela primeira vez pus a tabunha sobre meus joelhos, isso é uma tradução que eu fiz mais literal para explicar. O que é pôr a tabunha nos joelhos? Os antigos escreviam a tabunha de cera que você pode pegar o estilete, o estilo que tem a pontinha madeira que tem um corte e ferir a cera para você poder desenhar, escrever. Aí depois você poderia limpar essa cera e escrever de novo. O pessoal da geração, década de 80, 90, a luzinha mágica. Essa tabunha. Então, ele diz assim, quando pela primeira vez coloquei as tabunhas nos joelhos para escrever, isso é quase, ele está compondo uma imagem, uma escultura, escrever. Apolo Lício disse a mim. Os gregos sempre colocavam um apelido para os deuses, Apolo Lício da Lícia. Às vezes, Vênus, é chamada de Vênus Citeréia, que é de Chipre. Mais ou menos a localização do nascimento deles. E Apolo, que é o deus das artes, o deus da música, da medicina, da cura, disse a mim, Aedo, quem que é o Aedo? Aedo é o poeta, o poeta músico, o que o correspondente latino chama Vate, o Vate. Aedo, convém queimar o incenso mais espesso à musa virtuosa e delicada. Não é mais a musa da hipopéia, uma musa mais delicada. Ordeno, preste atenção aqui, não dirija carros sobre caminhos batidos. O que ele quer dizer com isso? É uma metáfora. Ou seja, você, como artista, você não vai no caminho que já passaram outros carros, você vai inventar. Você não vai, repetir, você vai inventar. Calímaco, o Apolo está dizendo, você vai ser o inventor. Aí ele diz assim, nem percorra trilhas que outros carros já passaram, nem entre em ruas largas. Ou seja, o que é a rua larga aí? A épica. O poema é uma invenção de Homero. Busque outro caminho. Ao contrário, prefira o caminho intocado, aquele que ninguém nunca passou, e vá pela via estreita. O que é a via estreita? O poema curto. Olha que interessante. Isso é uma invenção. Daí, a gente pode pensar, ele estabelece isso aqui no texto, está vendo? Platon. Uma oposição entre platos, que é largo, comprido, amplo, contra o estenós, que é o curto. A gente fala, busque o caminho inventivo dessa nova poesia. A gente está falando de um festival de música nova, de novos caminhos, experimento. Isso tem tudo a ver com o festival. Aí, já estou acabando, você fala assim, poema curto. No Brasil, vamos pensar, quem começou, bom, eu vou colocar outra proposta, quem começou a fazer versos livres? Olha lá, temos um público seleto aqui que sabe a resposta. Quem começou, quem foi o primeiro, aí você tem que ir para as fontes primárias, investigar, trabalho de manuscrito, de edição filológico. Quem começou? Manuel Bandeira, Manuel Bandeira, grande poeta modernista, esse sim, é um poeta de primeira grandeza. Ele trouxe para o Brasil com o poema Debussy, acho que em 1919, O Verso Livre. Inclusive, Mário de Andrade, na época, falou que, sim, esse poema não tinha nada a ver com Debussy. Aí, depois, ele se arrependeu e corrigiu isso, falou, não, tem tudo a ver com Debussy. Algumas revisões assim existiam. Então, veja, era uma novidade. Manuel Bandeira introduziu e depois tiveram os mestres, quem pudesse até superar. Você vê que, hoje, na literatura, o pessoal tem ódio de soneto. Aí, o que o pessoal faz? Fica repetindo as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos processos do verso livre. Vai, cadê o caminho novo? Cadê o carro que vai para um caminho ainda não batido, que a roda ainda não passou? E aí, essas pessoas acabam criticando os sonetos, a literatura anterior, não produz nada novo. Aí fica uma crítica boba. Bom, juro que eu estou encerrando, eu estou no meu cronômetro aqui, só para dizer, e o teatro, a tragédia? Tragédia que inventou, só um comentário antes de falar o nome, Albin Lesky foi um filólogo austríaco que ele disse assim, os gregos inventaram a grande arte trágica, a grande arte trágica, os gregos. E aí o Goethe falava assim, todo trágico se baseia em uma contradição inconciliável, isso é bonito. Você está em uma condição, a Medéia, ela tem os filhos, mas está em uma situação tal que ela não tem uma outra opção se não matá-los. E ela é uma personagem virtuosa, vamos dizer assim, não é uma personagem cômica, defeituosa, não. Então, ela fica numa contradição inconciliável, Prometeu. Qual foi o erro de Prometeu? Amar a raça humana. Esse foi o erro de Prometeu, ele amou os deuses, assim, meio que a natureza tem que se manter. Se precisar mandar um dilúvio para exterminar a raça humana, porque a natureza precisa se manter, manda. Não tem problema, fica meio chateado, porque... Mas, agora, o Prometeu, não, o Prometeu, ele gosta muito da raça humana e ele leva o fogo, e aí ele entra numa situação de um... mesmo prevendo, de uma tradição, um destino inconciliável, uma contradição inconciliável. Tão logo aparece uma acomodação, acabou o trágico. Então, por exemplo, aquele pessoal que faz paráfrase, pega um quadro trágico e transforma num quadro cômico, assim, acomoda, perde o trágico, esquece, o esquecimento da tragédia, aí você mata a arte. Bom, ó, Hésquilo. Homero inventou a época, o Calímaco, o poema curto, Hésquilo inventou a tragédia. Hésquilo. Enfim, curiosidades. O que... Gente, o Hésquilo, ele inventou a máscara grega, o emblema do teatro, a invenção dele. Ele inventou a trilogia, pela primeira vez, a gente tem na história da literatura uma trilogia, um mesmo tema perpassando a imagem de uma obra. E ele inventou outros recursos, enfim, toda a essência da tragédia. A presença de um segundo personagem contrassenando com o couro, o couro grego. Isso é a invenção do Hésquilo. Aí, esse é o inventor. Aí vem o Sófocles. O que o Sófocles faz? Supera. Ele faz o trabalho de mestre, lembrando o nosso tema da palestra. E o Sófocles, ele ampliou as invenções de Hésquilo, colocou mais um personagem. Foi ampliando o diálogo. Ele estabeleceu a ironia, deu uma profundidade maior a narrativa. E aí, vem Eurípides. Aí, Atenas estava sobre Péricles, aí a arte floresceu, aí aqueles momentos que a arte consegue respirar um pouquinho. A gente precisava de um mecenas e de um Péricles para estar difícil. O Eurípides, ele inventou o prólogo. Prólogo? Não havia prólogo, ele inventou. Vocês lembram da ópera do Leão Cavalo? É. Logo começa a ópera, os palhaços e palhate. É, Leão Cavalo e palhate. Logo começa a ópera, vem um personagem e fala assim, eu sou o prólogo. E ele conta a história. Isso é invenção do Eurípides e está lá na ópera do Leão Cavalo. Perpassa Plauto. Plauto, aí ele é o grande inventor do nosso humor. Bom, o Eurípides inventou o Deus Ex Machina. Já ouviram falar nesse recurso? Quando você tem as situações, o encerramento abrupto da narrativa. Então, ao invés de seguir aquela lógica, não, a narrativa acaba de repente, como se algo viesse de fora e resolvesse. Invenção do Eurípides. Ampliou o protagonismo feminino, colocou bem mais personagens femininas com diálogo, ampliou, reduziu o coro e ampliou o monólogo e o solilóquio. São o quê? Superações. Ou seja, Eurípides combinou as invenções de Hésquilo, combinou a superação de Sófocles e deu sequência ao teatro. Eu vou encerrar, está vendo? Acabou mesmo. Não é que eu vou encerrar antes do calculado, não. Está dentro do calculado. Para dizer isso, que, no fundo, esse exercício de invenção e superação é um grande exercício, na verdade, de Baco, ou Dioniso, e Apolo, ou Febo, que é o exercício de uma revelação quase profética de algo novo, falando metaforicamente, e o exercício da superação e da perfeição daquilo que foi inventado. Aí, novamente, a gente cai em Nietzsche, de pensar a relação Apolo e Baco. Está bom, gente. Obrigado. Quem quiser falar alguma coisa, não sei se a gente tem tempo. Eu juro que estou dentro do calculado. Paulo, só uma... É só uma questão importante, porque a gente tem pesquisado, porque, com o neoliberalismo, com esse identitarismo que está em todo lugar, é até preconceito diferenciar artista de artesão. É tudo preconceito. E todo mundo pode, todo mundo tem uma verdade no coração particular, e toda a verdade do coração particular é importante, interessa. Ou seja, é um relativismo onde vale tudo, ou seja, nada vale, acaba sendo truculento. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente retomar não só o que você colocou aqui do Pound, que ele coloca os dois primeiros como artistas e os outros não. Um outro autor muito importante, que talvez seja o símbolo do antifascismo na arte, que é o Beto de Brecht, ele trabalhava com um conceito que é a grande arte e pequena arte. E acho que isso que é importante dessa conclusão, os inventores e os mestres são, na verdade, aqueles, os grandes mestres. E aí nós temos também que diferenciar os pequenos mestres. Às vezes, a gente faz até uma pesquisa histórica, nós estamos fazendo a história da música em Ribeirão Preto, tem pequenos mestres ali citados, mas são importantes por causa da nossa história, mas é uma importância regional, e a gente sabe que não são grandes mestres. É importante historicamente, tudo, mas tem que diferenciar, de fato, o pequeno do grande, porque não existe nem arte bonita nem feia. Aliás, a câmera reproduzindo fica tudo bonito e depois os alto-falantes reproduzem com os máximos decibéis, está tudo maravilhoso lá. O problema é a gente diferenciar o pequeno mestre do grande mestre. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir e não ter medo de ser criticado por a gente ser preconceituoso. O preconceituoso contra a arte é aquele que quer invisibilizar, você viu, os esquecidos, esses que não podem ser esquecidos do passado, no fundo, é um preconceito contra a arte que acaba dizendo que o preconceito é quem diferencia. Mas o pequeno e o grande mestre, inclusive o reconhecimento do kit, no fundo, essa é a grande questão, reconhecimento do kit. Inclusive, você falou do Goethe, o Adorno pensa na sequência, ele fala da questão do trágico, ele justamente define a indústria da cultura, a principal definição da indústria da cultura do Adorno é essa. O trágico é a liquidação, a indústria da cultura é a liquidação do trágico, quando não existe mais o trágico. Então, a arte precisa dessa ironia, dessa analogia, dessa tragédia, dessa comédia, dessas condições extremas, que aí não tem no pequeno mestre. Em relação ao pequeno mestre, o Pounds, ele propõe exatamente uma espécie de paideia mesmo, dos grandes mestres. nesse sentido. E, de fato, tudo aquilo que mata o mero mata a arte, a condição, a morte do trágico, a morte da poésis, da invenção, a morte da superação, como o professor Rubens comentou. Aí você joga no lixo. Mas é importante fazer uma revisão crítica do trabalho do Pound para dar continuidade e superá-lo nesse sentido. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo de formação do cânone. e você trouxe o exemplo do Pound, uma bíblia de literatura, ele cria, ele escolhe esse paideia a partir de referências que ele e outros críticos modernistas trazem, como, por exemplo, o Elliot, ali no mesmo contexto, vai colocar os poetas metafísicos ingleses como os seus antecessores, e isso funda uma certa tradição de entender essa poesia metafísica inglesa como inserida dentro de uma continuidade na literatura, na poesia de língua inglesa. E aqui no Brasil, a gente tem um movimento semelhante a partir dos Irmãos Campos, do concretismo, onde eles vão, um gesto, acredito que abertamente inspirado no do Pound, de criar os seus antecessores, onde eles vão eleger Oswald de Andrade, o Sous Andrade e outros escritores, poetas, que eles enxergam como seus antecessores, como fundamentais para a compreensão da literatura brasileira, como eles o enxergam. Então, o que eu queria perguntar é qual é o papel e a influência que o crítico e o contexto em que esses mestres e inventores são identificados e criados, qual a influência desse contexto para a eleição desses críticos? E uma outra pergunta, junto a isso, você traz a figura do Calímaco com o caminho estreito. Isso me trouxe essa questão da estreiteza, daquilo que é difícil, uma reflexão que outro escritor que vai trabalhar com esse problema da influência, que é o Harold Bloom, que ele vai trazer a noção, o conceito de ansiedade da influência. Então, eu queria saber também qual é essa relação, o processo de criação desse cânone e esse movimento de uma certa ansiedade que envolve você deslocar você precisa deslocar o inventor para que o mestre possa aparecer. Acho que essas duas questões. Se eu esquecer alguma coisa, me cobre. Em relação à palavra estreito, no caso do Calímaco, é simplesmente poesia curta, é estreito de pequeno. Nesse sentido. Aí. Não mais do que isso. em relação à crítica, os críticos são fundamentais, o exercício de crítica é fundamental até para ver, rever, reconhecer. Inclusive, o Haroldo, o Augusto, eles faziam esse exercício não só da produção, mas um exercício de crítica. Inclusive, eles encontram, acham, poetas esquecidos, exemplo do Pedro Kielkiri, do simbolismo, que foi um achado responsável, muitas vezes, responsável pela crítica. Quem fala bastante sobre isso é o Machado de Assis. Eu falo muito sobre a importância da crítica, mas é uma crítica que não seja estéreo. Ele faz a crítica da crítica. E em relação aos poetas que trazem suas afiliações, vamos dizer assim, aí seria uma, eu nem vou chamar de uma paideia, que tem um sentido quase pedagogo da coisa, mas de simplesmente afiliações, de poetas falando assim, esses são os importantes para mim. A constituição de uma paideia propriamente dita teria que ser um interesse um pouco mais amplo do que isso, daquilo que realmente é fundamental à humanidade, ou fundamental de ser ensinado, que não dá para não falar, não dá para esquecer, não dá para você, por exemplo, fazer uma lista de livro sem pensar na qualidade literária. Aí você esquece da literatura, aí a literatura, a finalidade não é a poésis, a finalidade é função panfletária, vira um panfleto. Às vezes é uma agenda. Agenda política, vira panfleto. Então, nesse sentido, essa relação de inventores e mestres vai no sentido daquilo que é fundamental à humanidade. O Elliot, o Haroldo de Campos comenta algumas coisas específicas da construção, vamos dizer assim, de sua poética, de sua própria poética. Então, eu diferenciaria nesse sentido. Não sei se eu respondi tudo, mas... Obrigado, obrigado pelas perguntas. Obrigado.